Pronto senhores, aqui é Nova Cruz, Igarassu também, município de Igarassu Aqui tem uns, talvez uns quinze, vinte anos que eu vim por aqui Aqui, as casas aqui a gente fala em dezenas de milhões Uma propriedade dessa aqui, é porque o filme não consegue pegar Sei lá, uns trinta milhões, trinta milhões de reais ou mais Não tenho muita ideia de quanto seja um negócio desse lado Acho que nem a venda está Eu só andava aqui, só navegava aqui à noite Eu nunca vim aqui durante o dia É a minha primeira vez que eu venho Durante o dia, a primeira vez Eu nunca vim Vou fechar a boca, filha, para não babar a carro do povo Aqui, ai, dá para vender Vê se pega o número aí Aqui é para quem tem bala, para queimar O curioso, quem tiver seus dois milhões no bolso, na conta, não venha não Que ainda não vai dar Infelizmente, eu tenho certeza que o celular não vai, não vai pegar O que é para pegar Mas aqui é muito bonito Muito bonito mesmo De gente que tem muita grana Aqui não é pouca grana não Olha lá, aquela igrejinha ali A minha falecida avózinha falou que vinha para essa igreja E a luz era luminária de candeeiro, de querosene Não existia luz aqui Agora está essa riqueza toda Vinha, olha ali que passa a balsa Não, mas para cá É ali Aqui tem uma passagem também de balsa É ali Bem ali Se você estiver lá em Maria Farinha Se estiver por Olinda É bem pertinho Bem pertinho Se você quiser vir por água Tem uma balsa Aí apaga lá, bota o carro dentro e atravessa E se não quiser fazer o arrudeio Mais ou menos uma hora Uma hora e vinte para arrudear tudo isso aqui Por terra Por água Acho que uns três minutos Realmente aqui é bonito Bonito e caro Aquele prédio que está lá no fundo Aquele grandão, alto Ele está Foi feito errado Fabricaram errado ele Está desabitado, abandonado Não pode ser usado não Porque está para cair Na frente dele é a praia Praia de Maria Farinha Maria Farinha aqui atrás Na frente dele é outra praia É o Veneza Tem o Veneza aqui perto Veneza Waterpark Só que para ir para lá Tem que focar pelo pontal Se eu não estiver enganado Aqui é o Rio Timbor Se eu não estiver enganado Se eu não estiver enganado O Rio Timor Se eu não estiver enganado A frente dele é um pouco Ele é um pouco O Rio Timor Mas daí eu estiver enganado E o Rio Timor Que faz o Rio Timor Se eu não estiver enganado Toma E o Rio Timor E o Rio Timor O Rio Timor É um pouco Vamos lá E também E o Rio Timor Obrigado.